Oi pessoal que nos acompanha, vou apresentar aqui para vocês o modelo Colt 1911 de Airsoft 6mm, a mola, ela é um produto Full Metal importado pela Castelli Comércio Importações, 280 FPS a velocidade, ou seja, 85 metros por segundo com bebês de 12, o máximo dela em joule é 0,5, alcance máximo de 30 metros, tem 21 centímetros, ou quase 22 centímetros, pesa 485 gramas e cabe 12 bebês, tem apenas 30 dias de garantia, testado e aprovado em julho de 2015 pela Castelli Comércio Importações. Vamos lá, manualzinho em português, o manualzinho em inglês, atenção, cuidado com garantia de Airsoft, não lubrificar, não abrir o violar, não retirar a ponta laranja, isso implica em mau uso, perda imediata de garantia. A 1911, essa aqui é da Segunda Guerra, vem algumas bebês para teste aqui, são pouquinhas bebês, ela é toda em metal, não tem as travas funcionais, ou seja, a trava não funciona, nem o cão funciona, ou seja, é apenas puxar, a ponta é toda laranja, até sai, mas não deve se tirar, vem as marcações aqui, patente, aonde foi feita, ou seja, é uma cópia fiel e ela é em metal, ok? Vou tirar aqui só para vocês verem, ó, a armação é em metal e a armação, ou frame, né, é em metal e também os lives em metal. Olha, olha, ela parou aberta, parou aberta, então ao menos a outra não para, essa não para, não tem bebê, parou. Olha, bacana, eu não sabia que parava assim. Então, a marcação é apenas 12 bebês, é em ABS o magazine, e as talas também são em ABS, tá? Não é madeira não, parece madeira, mas não é. Ok? Olha, é uma para aberta, sem munição. Vixe, olha, era bom se tivesse uma trava, né, ficaria bacana. Então, está aqui a 1911, full metal, está um preço bacana na CO2 Brasil, basta visitar a gente lá que vocês vão gostar do produto. O produto é muito bom, meu, ele é todo em metal, pelo não ter as travas funcionais, né, mas pelo preço vale a pena, ok? Muito obrigado, pessoal, até a próxima!